E começa mais um vídeo aqui no canal, é o Você Responde, voltou hein, foi o primeiro vídeo, começou com Você Responde e voltou de novo, agora com ele, Bruno Mendes, espero que vocês gostem hein, roda a vinheta! Salve galera do meu canal, canal Falo Nada, eu sou Observo, eu sou Jefferson, salve galera Bruno Mendes, esse daqui é o entrevistado do mês aí, mais esperado, que me enrolou 3 meses, foi um pouquinho pai, mas até que fim chegou o dia, e eu acho que vai ser o primeiro vídeo de 2018 aí. Aí sim moleque, tô com moral hein moleque, lógico, é tirante, começar 2018, é nóis, peraí, assim ó, assim ó, Pogba, Pogba, então, já quero começar já o vídeo, com aquela musiquinha né, te espero no altar, pode ser? Lançamento aí, lançamento aí, inclusive você publicou no seu canal né, com certeza, tá lá, 2017, 2018, o refrãozinho dela aqui, assim ó, Por que amor assim, não se encontra em qualquer esquina, ou em qualquer lugar? Por que amor assim, não se encontra no meio da rua? É uma vez na vida? É uma vez na vida? É uma vez na vida? Espero no altar? E a vergonha? E a vergonha? Aí, pra eu cantar é a pior coisa. Pai, se eu falar pra você que eu canto, mas tem vergonha também, você acredita? Caralho? Quando eu vou cantar no barzinho, eu levo a toalha. Eu tomo chato. Nossa, que legal que você comprou. A toalha é bom hein, eu levo a toalha cara. Nossa, eu sujo demais, sujo demais. Eu coloco uma toalhinha do atleta aqui ó, da cabineira. Tem um cantor que canta com a toalha né? Tem, tem vários, vários. Vários, Lançantana canta pingando também né? Leonardo. Mas Leonardo é a cachaça saindo do corpo. Certeza. Mas então, eu queria saber também, você fez o videoclipe, quem quiser ver, é só ver o vídeo anterior. Eu vou deixar no link aqui ó, pra você, do meu canal e do canal dele. Cessa lá. Aí você vê o vídeo aí, ficou legal, ficou top mesmo. E eu queria saber como foi feito o clipe. Não começou assim, você teve a ideia de fazer o clipe também? Cara, no processo assim, do roteiro e tudo, do videoclipe, quem ajudou mais foi a minha assessora né? A assessora empresária aí. A preta e o Chitão também né? O Leonardo Nemezio lá que gravou o vídeo pra gente. Abraço pra vocês aí. Abraço pros dois aí, tamo junto sempre. E assim, os dois que programaram o roteiro tudo certinho das cenas e tal. E ficou bem bacana. Toda hora os cortes certinho ali. Ficou cara, ficou profissional mesmo. E a música, como que foi feita a música? Onde você teve a inspiração? Cara, eu sou um cara apaixonado né? Ah, sempre sei. Não, sempre sei. Isso eu sei. Sempre foi né cara? Bem da época da escola, isso eu sei. Cara, então assim, eu sempre curti mais músicas românticas né? Não, deixando de lado os agitados, que eu também gosto de uma bagunça né? Lógico mesmo, não pode faltar. Aí você sabe, querendo ou não, as músicas românticas e as que eternizam né? E cara, gruda na cabeça. É. E eu fiz ela no meu trabalho cara, no horário de almoço, deitei lá e comecei a escrever. E é bem gente, não almoce, faça música. Que um dia você pode chegar lá. Ele tá chegando. Amém, Deus quiser. E assim, comecei a escrever e acabei a música lá. Aí eu cheguei em casa e passei melodia. Melodia que tava na cabeça, eu gravei um áudio lá também né? Pra deixar salvo pra não esquecer. Cheguei em casa, bati a melodia aqui. Graças a Deus. Deu certo ter essa música linda aí. Eu gosto bastante. Agora uma curiosidade minha. Da onde sai a melodia mano? Não consigo encaixar ali. Tipo, você vai e faz a música e a melodia. Não, essa ficou da hora. Essa vai ficar boa. Então cara, é meio complexo. Porque na maioria das vezes eu pego o violão. Pega aí, mostra aí. Dá uma dica. Um exemplo. Vou tocando aqui ó. Escolher algumas notas e tal. Tipo... Tô tocando ó. E vai sendo o processo de direção entendeu? Aí você vai vendo se a música encaixa com as notas. É, eu vou encaixando. E assim vai cara. Assim é uma coisa meio complexa. Às vezes a melodia já vem na sua cabeça. E às vezes você acaba criando ela na hora que você tá fazendo a música. Que você tá compondo. Eu... Pra mim a coisa mais difícil pra mim acho que é criar... É tudo... A melodia. Tudo vai da inspiração né cara. Pra mim acho que é mais difícil que a música. E assim cada um também tem um processo né. De composição. Eu componho desse jeito ó. Tem outros compositores que já tem outro processo né. Gostam de escrever tudo primeiro. Pra depois jogar melodia. Até... Eu não sei com que é que eu ouvi. Que ele faz a melodia e depois faz a música em cima. Sim. Também. É. Cada um tem um processo. Aí é só. Fico imaginando os DJs. Nossa. DJs falam as coisas loucas hein. É. Porque sempre tem que inovar o bagulho. Sempre tem que jogar. O negócio é foda. Olha ela não tá aqui. Mas eu sei... Que ela ia pedir se ela tivesse aqui uma música. Ali... É Elis Regina. Nossa irmãzinha aí ó. Coração aí. Matheus e Cauã. É... Eu esqueci o nome da música. Que ela gosta. Fala... Vai falando os nomes aí. Ser Humano onde? Eu acho que é... Já subiu pro Brasil né. Eu acho que é Ser Humano onde? Eu acho que é essa. É essa não? É. Tá na irmã. Se não fosse cantar outra e... Segue o trecho. Segue o baile. Matheus e Cauã. É como é não. Matheus e Cauã hein. Pra você Elis. Parece não ser desse mundo. Porque você sabe de tudo. Eu não sei se é ser humano ou se é um anjo. Exagero é falar de você. Passo meu tempo te admirando. Só queria saber. Só queria saber. Se é ser humano ou se é um anjo. Aê caralho. Aê caralho. Vai Elis. Pra você aí ó. Elis beijo. Hum. Quero ver você reclamar agora que não ele fala isso. Não faz nada por você. É verdade Elis. Não pode falar mais nada. Mas. Música. De polêmica. Eu fiquei sabendo aí e eu também tô curioso. Acho que um monte de gente tá curioso. Quem é a menina do vídeo? É só crush? Não. Só namorite? Paixonite? O que que é? A propósito. Um beijo. Gabriela Iverson. É. Cara. Eu conheci ela no vídeo. No dia da gravação. Como que é o nome dela? Gabriela Iverson. Gabriela. Eu não vou falar seu nome porque eu vou errar. Meio difícil. Cara. Conheci ela e a mãe dela e a irmã dela no dia da gravação. Cara. Não conhecia. A amiga. A Preta conhecia. Conheci ó. Acho que ela tinha no WhatsApp. Não sei. Conheceu ela lá e falou ó. Tem essa menina e tal. Mostrou pra mim. Eu falei pô. Bacana. Vamos gravar e tal. E conheci ela no dia da gravação. Não tenho nada com ela. Amiga. Tá respondida. Não vou falar que eu não vou ter porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Respondida. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas assim. Ficou muito bacana velho. E a menina atuava super bem viu. É. Tava vendo. Atua super bem mesmo. Não. A menina é boa. Também você atua super bem. Verdade. É. Ó. Beleza. Beleza. É a zoeira. Tô brincando. É que a gente tá no celular e a gente fica falando do mundo. Mas é isso daí então. E. Eu acho que é isso né. Já falamos de tudo já né. É. Falamos um pouco da infância. Seu trabalho. Tem trabalho novo. Alguma coisa. Tem cara. Vai ter um trabalho novo sim. 2018. Tá lançando música nova aí. Algumas parcerias. Vai ficar tal demais. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. Tamo junto. Então demorou gente. Vou deixar as redes sociais aqui na descrição. A minha e a dele. Eu sei que você vai querer mais a dele porque é. Mentira. Suado aí. Mentira né. Se inscreve no canal. Ó. Quem vem pelo dele aqui ó. Se inscreve no canal meu e no dele. Que eu vou deixar tudo na descrição aí ó. Então esse foi o vídeo. Quero agradecer sua presença. Facebook. Instagram. Muito obrigado. Chama a nós no direct. Direct. Pode chamar eu não. Que quem é solteiro aqui é ele tá. Eu sou. Tá ligado aqui ó. Tá deixando bem claro. Pode chamar lá. Não foi? Tá vendo. É amarrado. É tô amarrado. Contra a vitalícia aí. É. Até. Até não sei quando. Até Deus quiser. Mas então. Mas pra acabar. Não vai acabar assim sem graça. Não. Quero uma mordinha tio. Então vou acabar. Vamos acabar com bagunça então. Assim ó. Assim ó. Fica abaixo ó. Ai. Tô valendo nada. Vixe. A minha carne é fraca nossa. Se você acaba me matando. Sem mais é do que eu tô imaginando. Ai. Meu Deus do céu. Não tô valendo nada. A minha carne é fraca nossa. Se você acaba me matando. Sem mais é do que eu tô imaginando. Oh. 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 Ah. Te espero no altar. Isso aí. É? Tem como dar uma palinha já no começo agora? Claro. Quem sabe vai ao vivo né? Como diria o Faustão né? O louco bicho. Sim. Ele é mais ou menos assim. Um refrãozinho assim ó. Opa, está desafinado. Pessoal, agora te espero no altar? Te espero no altar, pai. Composição minha. Tem como você dar uma palha para nós aí? Claro, vai dar. Como diria o Fausto Silva. Quem sabe para ouvir, né? Ô, louco, não é? Ora, meu. Vamos lá. Está com quantos inscritos? Mais de cem já, né? Quarenta e cinco. Vote quarenta e cinco. É PSDB? Depois esse vídeo vai subir. Produção do Leonardo Nemezio, Chitão. Do CHFoto Vídeo, ficou muito bacana. E o Chororó? Chitão, Chitãozinho e Chororó. Vai aparecer. Matheus e Cauã é com nós mesmo. Matheus e Cauã, hein? Para você, Elis. Assim, ó. Eu não sei. Opa. Espera aí que vai ter que gravar de novo. Quem erra faz ao vivo. Quem erra faz ao vivo também. Vai ser lá? Vai gravar de novo? Vai falar de novo? A gente, eu gravar. Começo só o violão só, né? É, aí faz um, dois, três Um, dois, três Aí a gente tá cantando, né? É, fala Um, dois, três Eu não sei se as fãs Se é um, se as fãs Se as fãs Se as fãs Pega, tô enrolando o tom Parece não ser esse mundo Porque você A minha estúdio Eu não sei E é ser humano